Planilha de manutenção de veículos, controle e manutenção de veículos com gráficos, ó. Tem um gráfico aqui por carro e por motorista, para saber ali quanto cada um fez no período ali, né. Bem legal, então. Vou mostrar como funciona. Você já conhece nossas planilhas, turinha de mim. Você entra em contato no zap, aqui no e-mail e adquire a planilha. Tá bom? Tem vários modelos prontos ali, vários setores, ramo de atividade. Essa planilha aqui, ó, bem legal. Você vai selecionar os dados e apagar aqui, tá. Aperta a tecla Delete. E daí lançar a cabeçalha aqui, linha após linha. Mas antes de lançar, eu vou voltar aqui os lançamentos. Antes de você fazer o lançamento, você vai aqui. Aqui nesse gráfico, ele mostra, aqui, ele faz um comparativo entre 20 carros, tá. Você pode lançar ali pelo carro, né. A descrição ali do veículo, Scania, tal, ou Volvo, ou Ford, ou Fiesta, ou, sei lá, Saveiro. Aí você vai colocar aqui. E depois com esse nome aqui, você vai escrever lá na planilha. Aqui, ó. Tem a coluna aqui do motorista e a coluna aqui do carro. Tá bom? Daí, esse aqui do carro, você pode pôr a placa. A placa que tá do lado aqui, mas você pode, se quiser, identificar o carro pela placa, você coloca aqui a placa, tá. E aqui você coloca outra coisa. Se não, você deixa assim e coloca o carro. Daí você vai saber qual que é. E aqui o nome do motorista. Daí ele vai te dar dois relatórios, ó. Então, você coloca aqui o nome do carro, primeiro. Depois, motorista. Então, tem o Paulo, Carlos, Sandro. Tá. Beleza. Daí, como você lança, ele já vem pra cá, ó. Automaticamente, o que é mão de obra e o que é peças, tá. Então, vamos lá. Aqui já lançamos alguns lançamentos, né. Vamos fazer só um lançamentinho aqui. 20 do 1. Aí, foi lá na... Tremião, tal, tal, tal. A placa. YY 52 52. Tá. Aqui foi da... Mercedes 800. Ah, não tá cadastrado. Nem sei se tem... 313, sei lá. Não tem cadastrado o Mercedes. Então, vamos lá. O carro aqui, Mercedes. Tem que colocar certinho, tá. Beleza, ó. Já criou aqui, ó. Mercedes 313. Tem zero aqui, ó. Ele tá fazendo um comparativo aqui de qual que tá mais aqui, tá. Aí, vamos colocar aqui. Você pode fazer todo mês. Esse aqui, daí, você vai ter um comparativo. Bom, se o motorista for o mesmo, você pode colocar o mesmo, né. Não tem problema. Agora, se for outro motorista, você vai ter que colocar... Cadastro primeiro. Depois, você vem aqui e coloca aqui. Cadastro primeiro lá no gráfico, tá. Mas, se não, se já tá o mesmo motorista, daí você pode repetir aqui. Beleza, já tá lá no cadastro. O quilômetro que foi quando fez a revisão. O que que foi aqui? A revisão, né. Troca de radiador. Tá. Aqui, você pode colocar aqui, ó. Radiador, tal, tal. Tipo manutenção, é... Troca. Radiador. E aqui, radiador, da marca, tal. Número, tal, sei lá. Aí, eu gastei, de mão de obra, 150 reais pra trocar o radiador. E, gastei aqui, de valor das peças, mão de obra, 150, e o valor da peça é 580, que a gente comprou, gastou no radiador. Tá. Daí, ele vai aparecer aqui, ó. Peça e manutenção. Então, aqui tá o... Ó, 150 e 580. E aqui vai aparecer um gráfico comparativo. Tá. E aqui, por motorista, ó. Carlos, já, ó. Tá lá em cima. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Bem prática a planilha. Aqui, você depois consegue filtrar aqui pelo fornecedor. Tá, que você comprou. Quero saber só da empresa tal. Quero saber só do caminhão tal. Ó, pode fazer um relatório aqui só do caminhão tal. E assim vai, tá? Pela data tal. Então, bem legal essa planilha aqui. Todo mês, você pode salvar e fazer uma planilha nova pra cada mês. Ou se quiser lançar geral, você lança. Período inteiro. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pergunta pra mim, turinha de mim, planilhas. Então, no zap, na descrição do vídeo tem as informações. E vê nossas outras planilhas aí. Beleza? Deus abençoe. Fica na benção. Em nome de Jesus, tá?